A lagarta, cansada de rastejar-se, sujeita-se à solidão de um casul, como caminho de sublimação, silenciosamente ouvida o mundo exterior e volta-se para um mundo que em si mesmo lateja pedindo transformação. É a lei natural, renuncia, portanto, à flor que desabrocha, ao perfume que aspira. Não contempla o sol que nasce, tampouco lhe busca os raios que aquecem. Não mais sente a grama orvalhada pela noite, nem experimenta o aconchego da relva macia. Não ouve o canto dos pássaros, o murmurar de um reacho ou a melodia da natureza em festa. Tudo é silêncio, tudo é deserto. No entanto, sob aparente letargia, o universo agita-se, revoluciona. As mutações pulsam, sente nas entranhas e angustia-se, já que não sabe bem o que virá depois. Sabe apenas que não pode e não deve fugir ao seu processo de vir a ser sem comprometer o porvir. Entrega-se inteira às angústias do mundo, às experiências puriladoras. Permite-se sentir intensamente as turbulências anteriores, às incertezas do que há de vir. Adivinha apenas que algo mágico lhe acontece, sente que cresce, sente que vive. Percebe que uma força nova intimamente se agiganta, fragiliza o casulo e se aumpe. Movimentos lentos denunciam o despertar, a superação dos limites, o transporte das barreiras. Asas triunfantes ornalham o corpo. A princípio, titubeante, não sabe bem o que vai fazer com elas e talvez nem consigo mesmo. Nesse belíssimo instante, a lagarta cede lugar à borboleta, abandona a casca e ensaia o primeiro rumo. No início, vacilante, insiste, sabe que é capaz, que é preciso. Posteriormente, exercita-se, mas segura, como quem já tem certeza de onde quer chegar. Quer pousar a flor, agora mais bela, pela poesia que a angústia lhe devolveu. Quer sentir-lhe o perfume, descobrir novos jardins. Quer transparecer a luz do sol, aquecer-se. Quer sentir o orvalho da noite em uma pétala macia. Quer ouvir cantar os pássaros insetos. Quer contemplar a lua, talvez contar as estrelas. Quer partilhar a vida, as visões delicadas do mundo, a muito esquecidas. Quer viver.